É o Elite dos Mandela Esse é o DJ Aranau O país brabo Na tropa Esse é o Patrick ZS O mágico dos Mandela Vem Lilica do papai Vem Lilica do papai Hoje a novinha do baile Vai sentar aqui no pai Hoje a novinha do baile Vai sentar aqui no pai Hoje a novinha do baile Vai sentar aqui no pai 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 Joga Vai sentar aqui no pai Vai sentar aqui no pai Que é putaria? É com o DJ Gordowski, valeu Mira e atira Carraba no meu peru Faz clic, clack Vai sentar aqui no pai Faz clic, clack É, faz clipe, crack É, faz clipe, crack É, faz clipe, crack Bota a mão no bato, bato, bato Tem, droga Bota a mão no bato, bato Tá muito mais chocatinho Faz clipe, crack Faz clipe, crack Esse é o DJ Arrana, o mais brabo na tropa Que é putaria? É com o DJ Gordos que valeu Vira e atira com a raba do meu piru Vai sentar aqui no pai Faz clique, clique Faz clique, clique Tá morto, machuca, chota Faz clica, clica Tá morto, machuca, chota